Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista, nesta quarta-feira, dia 20 de fevereiro. Hoje o dia está quente, está sendo anunciado, nesse momento que nós estamos gravando, está sendo anunciado todo o projeto de reforma da Previdência, mas eu trouxe aqui José Márcio Camargo, na verdade ele está no Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo, mas a gente vai conversar sobre o que a gente já sabe até o momento que nós estamos gravando, para ser bem transparente, a gente está gravando aqui durante o anúncio, está tudo super quente acontecendo, mas já tem novidade interessante por aí. Zé, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Zé? Tudo jóia. Zé, queria começar conversando com você sobre esse anúncio que eles falaram, primeiro do número total que eles falaram da economia, se o projeto foi aprovado como está, da economia de 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 10 anos. Outro item é que eles falaram sobre a proporcionalidade da contribuição, seguindo mais ou menos a lógica do imposto de renda, ou seja, quem ganha menos, paga menos, contribui menos para a Previdência e quem ganha mais, contribui mais. Isso vai dar que milhões de pessoas que ganham, por exemplo, salário mínimo, a alíquota dessas pessoas vai cair. Como é que você recebe essa notícia e isso talvez pode até ajudar a tramitação da reforma, torna a reforma até mais palatável, não é, Zé? Não, certamente. A poupança de 1 trilhão, 1 trilhão e 120 bilhões de reais em 10 anos é uma poupança bastante boa, certo? É uma reforma bem poderosa. A pergunta é o que vai sobrar no final, não é, Zé? O que vai sobrar no final depois de todas as negociações conservadas aí no Congresso? Alguma coisa vai cair, certamente. Mas a minha avaliação nesse momento é que existe uma chance grande de você aprovar uma grande parte do que está lá, porque é começo de governo, o presidente foi eleito com 60% dos votos, o governo ainda é muito popular, então existe muita credibilidade e muita legitimidade, então acho que a probabilidade de você aprovar uma proposta aí de 700, 800 bilhões de reais é bastante possível. A segunda questão, o que eu acho que é interessante, é essa questão de você cobrar mais, de quem é mais rico, cobrar uma alíquota maior dos contribuintes mais vivos do que dos contribuintes mais pobres. Eu acho que isso é bastante interessante. E é interessante por diferentes razões, não só porque a primeira coisa importante é que você está diminuindo desigualdade, quer dizer, porque no fundo, no fundo, o que está acontecendo é que você vai cobrar uma alíquota menor para os mais pobres, uma alíquota maior dos mais ricos, certo? É como se você estivesse fazendo uma estrutura de impostos mais progressiva. Os ricos pagam mais impostos que os pobres, isso significa uma redução da desigualdade. A segunda coisa importante aí é que como você está diminuindo o imposto sobre o salário dos pobres, você vai gerar mais emprego, porque você vai ficar mais barato contratar trabalhadores relativamente pouco qualificados. Como no Brasil você tem um excesso de oferta de trabalhadores pouco qualificados, o que acontece é que você vai poder, quando as empresas vão provavelmente contratar mais trabalhadores, principalmente trabalhadores menos qualificados. Como a taxa de desemprego no Brasil é muito concentrada nos trabalhadores pouco qualificados, isso significa que você pode ter um efeito positivo, ou negativo, ou negativo, ou seja, redução na taxa de desemprego, que pode ser bastante importante, dependendo aí da variação de alíquota sobre a polêmica salária. Então, acho que a ideia é bastante boa, acho que realmente interessante, é uma proposta bastante boa. Um outro ponto que eu queria conversar com você é sobre essa separação que eles estão propondo de assistência social e de previdência social. Explica pra gente como é que é essa separação e se você acha isso bom ou não. Não, a separação é bastante boa. Eu conto assim, a assistência social é um regime não contributivo, ou seja, é um regime no qual a pessoa tem direito a um determinado valor na sua aposentadoria, independentemente de ter contribuído ou não. A previdência social é o trabalhador contra a sua aposentadoria. Ao longo da sua vida única, ao longo do tempo em que ele está trabalhando, ele contribui com uma parte do seu salário para comprar a sua previdência. Então, a diferença é fundamentalmente essa. Assistência é uma coisa que tem a ver com o fato de que a sociedade não quer que as pessoas, uma vez que não conseguem trabalhar, uma vez que ficam idosas, que elas não tenham nenhuma fonte de renda, alguma renda, elas precisam vir para evitar que elas dão de fome, etc. Então, isso é assistência social, que depende de contribuição. E a previdência é alguma coisa que depende da contribuição do trabalhador. Então, essa diferença é muito importante. O que você está fazendo aí ainda criando um sistema de assistência social universal para todo mundo, porque todo mundo vai ter direito a uma pensão numa determinada idade, independentemente de ter contribuído ou não. E a previdência social é uma coisa que você tem que contribuir para poder ter direito a ela, que é além da assistência. Então, quem está na assistência vai ganhar um pouquinho menos de que quem contribuiu. Exatamente. Mas também começa a ganhar antes de se aposentar, ou começa a ganhar alguns anos antes da idade mínima que está sendo proposta. Assistência social, a proposta que está ali, é uma proposta que começa a ganhar com 55 anos de idade, se eu não me engano, ganha 400 reais. Depois, aos 65 anos, aumenta e aos 70 anos atinge o salário mínimo. Tá, legal. Para a gente encerrar aqui, a gente tem um minutinho. O Zé Márcio também vai ser apresentado hoje. O sistema de capitalização que aqui no Brasil é novidade. Cada um vai contribuir para a própria aposentadoria. De um modo geral, isso vai atender a todo mundo? Atende desde a pessoa que ganha um salário mínimo até a pessoa de alta renda? Tem algum caso que isso aí não funciona bem ou não vale a pena? Não. Na verdade, o sistema de capitalização, para quem tem uma renda similar à transferência da assistência social, não vai valer a pena comprar uma capitalização. Mas, de contas, a pessoa é pobre, ele já não tem recurso no presente, não faz muito sentido ele tentar ter uma aposentadoria grande. O cara é jovem, bonito, interessante, ágil. Ele vai poupar agora ter uma renda pequena para ter uma renda maior lá na frente. Quando ele ficar velho, não faz muito sentido. Então, o sistema de capitalização é um sistema voltado para as pessoas que têm renda mais elevada. Renda acima daquilo que é garantido pelo sistema obrigatório do Estado, certo? Então, a ideia toda é que uma pessoa, por exemplo, que tenha uma renda mensal de R$ 10 mil, quando a previdência vai pagar R$ 3 mil, tá certo? Eu não fiz a cota ali, mas suponha R$ 10 mil. Então, quando ele se aposentar, ele vai perder R$ 7 mil da sua renda, certo? Para esse pedido, vale a pena poupar ao longo da vida e poder complementar a sua aposentadoria quando se aposentar de tal forma que ele tenha uma renda similar àquela renda que ele tinha quando estava trabalhando. Essa é a ideia do sistema de capitalização. A grande vantagem do sistema de capitalização é que o sistema incentiva a poupança. Como ele incentiva a poupança, ele diminui a taxa de juros, aumenta o investimento e aumenta o crescimento da economia no futuro. Então, é um sistema que gera incentivo para o crescimento da economia no futuro. Essa é uma das grandes vantagens do sistema de capitalização. Ok, Zé. Muito obrigada pela sua participação. Vamos agora torcer para a tramitação ser tranquila, para o projeto não ser muito desidratado nesse meio caminho aí. Obrigada, Zé. Até a próxima. Obrigado a você, Zé. Um abraço. Outro. E a você de casa. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações e a gente segue aqui falando de economia e de outros assuntos que interessam a você, investidor. Até a próxima. Tchau. Tchau.